O sol é intenso e as altas temperaturas marcaram presença nos últimos dias e se nós humanos que podemos recorrer aos ventiladores ou ar-condicionado já sofremos, imagine então os animais, principalmente os de grande porte. Pensando nisso, o zoológico de Sorocaba está mudando um pouco o cardápio dos animais com opções mais refrescantes. E é sobre isso que vamos falar com o Luiz Negrelli. Boa tarde Luiz, conta pra gente um pouquinho o que tem de diferente aí nesse menu animal. Oi Pato, muito boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, tem alguém por aqui que está bem ansioso pra receber esses presentinhos de verão, viu? Nós estamos aqui no recinto, olha só, do elefante Sandro, que é o animal mais famoso aqui do zoológico de Sorocaba. E ele vai receber um presente especial pra enfrentar aí essas altas temperaturas do verão, poder se refrescar. Olha só, tem um tratador aqui que já está com algumas frutas, né? Tem laranja, tem maçã, frutas congeladas pra poder entregar aí pra esses animais se refrescarem. Olha lá, o Sandro tá ansioso, viu Lucas? Pode dar uma fruta aí pra ele. Ele tava aqui esperando, Pato, já faz tempo pra gente entrar ao vivo aqui. Como quem disse, dá logo essas frutas aqui pra mim que eu tô com calor, viu? Olha lá, ele recebendo aí uma laranja congelada, uma maçã congelada e assim ele vai se refrescando, né? O Sandro que a gente sabe que é atração aqui a parte no zoológico de Sorocaba, né? Pra gente entender um pouquinho mais sobre esse trabalho, nós convidamos uma bióloga aqui do zoológico de Sorocaba, Luana Longo, que vai trazer mais detalhes pra gente. Luana, boa tarde. Explica pra gente por que dessa iniciativa, como é que funciona esse trabalho aqui no zoo. Boa tarde. Isso que a gente tá vendo aqui agora, a gente chama de enriquecimento ambiental. Então são estratégias que a gente usa pra deixar o animal mais ativo, pra ele fazer mais comportamentos naturais e pra ser agradável pra ele também. Na época de calor, a gente precisa dar um conforto térmico pros bichos. Então ele sempre tem que ter água fresquinha pra se hidratar ou pra se banhar. E a gente dá esses sorvetes, que são sempre feitos com a dieta do bicho. Isso é de acordo com a dieta de cada animal. Então não é uma fruta que vai pra todos os animais. Cada um recebe um alimento diferente, é isso? Isso mesmo, porque se a gente for pegar um carnívoro e mandar uma fruta pra ele, não vai ter serventia nenhuma. Então a gente pega aquilo que o bicho já come naturalmente e oferece numa apresentação diferente, em formato de sorvete. E é claro que não é só pra se refrescar, tem uma questão nutritiva também pra eles, né? Sim, além de ser refrescante e gostoso, é nutritivo e tudo isso avaliado pela nossa zootecnista. E além das frutas, além do sorvete, você separou aqui pra gente também alguns líquidos que os animais recebem, é isso? Isso, pra garantir a hidratação deles, além de deixar a água lá sempre fresquinha, trocar várias vezes por dia, a gente oferece chás e água de coco também, geladinho. Vou mostrar pro pessoal que tá lá, tá nas garrafinhas aqui, né? Então é a água de coco e o chá. Esse chá é do quê? Esse chá é de erva doce, mas pode ser de erva cidreira, chá de goiaba, tem vários sabores. Quer dizer, além de se refrescar, ele ainda fica calminho, fica tranquilinho com a erva doce, né? Sim, ele já fica tranquilo lá no recinto dele. E que tipos de animais recebem essa questão do enriquecimento, esses produtos especiais agora no verão? Todos os animais recebem, mas a gente faz coisas diferentes dependendo da espécie do bicho. Esses líquidos aqui vão principalmente pros primatas, pros macapos. E qual que é a frequência que eles recebem? É agora, durante todo esse período de verão, todo dia, os tratadores dão esse tipo de presente pra eles? A gente tem um cronograma de enriquecimento ambiental e os tratadores vão fornecendo de acordo com as tabelas que eles têm. Mas os líquidos, todos os dias, são oferecidos. Bacana, Luana. E a gente tá vendo o Sandro agora ali indo se refrescar um pouco lá no laguinho, né? Onde os tratadores também colocam aí as frutas. Agora, Pato, antes da gente terminar, eu só queria fazer mais uma pergunta aqui pra Luana. Luana, você falou de todos os animais, né? E Pato, como é que o Pato faz pra se refrescar no verão? O Pato nada, né? Então tem sempre uma aguinha lá, prontinha pra ele, limpinha e fresquinha. Olha só, tá vendo, Pato? Aqui eu tô falando do animal aqui do zoológico, né? Como é que o Pato por aqui pode se refrescar? Porque por aqui, esses presentes são só pros animais. Você aí tem que achar um outro jeito de se refrescar nesse verão, né? Volto com você. É só eu achar uma piscininha que eu vou pra dentro, Luiz. Pode ter certeza. Valeu, Luiz. Obrigado pelas informações. Falando em Pato, eu vi um ali do lado do elefante, olha lá, do Sandro, né? Agora o Serginho, o Sakaemura, mostrando, olha lá, dois parentes ali, dois patinhos. Não estão na lagoa, mas estão ali na água do elefante Sandro, lá no zoológico de Sorocaba. Valeu, Luiz Negrelli. Muito obrigado pelas informações ao vivo.